Eu agora quero te falar de sentimento, falar de amor Sei que normalmente o silêncio machuca a gente e reflete a dor Mas essa história é tão bonita, a verdade já tá escrita Eu vou ser o só caminho, o só coração de muito amor Sinto a força da poesia e a alegria em meu cantar Basta ver o teu sorriso, aí encontro o meu lugar No teu corpo eu descanso, me alimento do teu cheiro Um menino babuceiro que agora busca o seu ser Aí então, vou elaborar o que já te disse O meu amor tá guardado pra você Evita agora que enxugue esse canto E conceda o direito de sonhar e te querer Aí então, vou elaborar o que já te disse O meu amor tá guardado pra você Evita agora que enxugue esse canto E conceda o direito de sonhar e te querer